E aí pessoas, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. Pra você que não me conhece, eu sou a Fran Japa, já vai deixando o seu like e se inscrevendo aí, beleza? Bom, pessoal, hoje o vídeo... É por conta dele, não entendi porquê, mas ele disse assim... Começa a gravar aí. Começa a gravar aí. Bom, hoje eu tive uma brilhante ideia na hora que eu tava tomando banho, que é o seguinte. Eu tava vendo lá, aqui os vídeos do seu canal, você faz as coisas com as cores, né? Sim. Ah, tudo rosa, tudo amarelo. Aí eu tava tomando banho, me olhei no espelho, olhei pro meu cabelo e falei... Por que não fazer tudo azul por um dia? Entendeu? E tá combinando com a sua unha. Mostra sua unha, pessoal. Mas o seu cabelo é verde? Mesmo lá, mas pro azul, por que que eu vou ver? Eu não lembro. Tá. Ok, como que será esse vídeo? A gente já almoçou. Já. Certo? Então, a partir de agora, desse momento, tudo o que você fizer tem que ser azul. Tem que ser azul. Principalmente escovar os dentes. E você ainda não escovou. Ainda não. Porque ela almoçou e não escovou os dentes. Sim, mas eu vou escovar. Exato, só que não pode. Se não for com escova azul e pasta de dente azul. Entendi. Eita, meus amores, então se é tudo azul, não é mesmo? É você. Ah, não. Mas... Ai, que delícia, velho. Não. Mas esse é nerd, né? Tipo, é só uma parte azul. Mas é azul, galera. Então... Não gostei. Não gostei. Não gostei. Fazendo tudo azul. Tudo azul. Tá. Lembrando que o dia acaba quando eu quiser. Tá, fazendo tudo azul, então eu vou comprar uma pasta e uma escova de dentes. Se eu fosse da sua, eu já seria mais esperta. Comprava algumas opções de comida pra não ter que sair de novo. Ah, sim, com certeza. Porque, né, eu sou muito esperta. Só isso. Joguei o desafio. Só isso mesmo? É, só tudo azul. Inclusive... Sua maquiagem tá rosa. Tem que trocar a maquiagem. Ele tá rosa, gente, porque eu tava gravando franzinha. A roupa também? Eu não tenho roupa azul. Você tem que trocar a minha roupa. Eba! Tem que... Ó, primeiro de tudo, pra fazer as coisas azul, você tem que comprar roupa, fazer maquiagem. Tá. Mas primeiro é bom escovar o dente. Tá, mas daí eu vou fazer tudo de uma vez lá fora, entendeu? Ai, falou em comprar, já gostei, hein? Já gostei, galera. Jogando xadrez. Bora, Marcelo, trabalhar, Marcelo? Tá achando que a vida é só jogar xadrez? Sabe o que é o pior? Elas estavam há uma hora e olha o tanto de peça que foi mexida só. Não, a gente já jogou três rodadas. Tá bom. Né, Bianchinha? Isso aí. Tá, eu vou jogar caminho, então. Mas, ó, pior é que eu vou lá trabalhar. Partiu fazer uma make azul. É tudo azul hoje? É, tudo azul, mas não precisa ser muita coisa, tá, amiga? Deixa eu te comer. Ai, meu Deus, eu tenho até medo disso aí, parecendo um pavão. Ah, como é que tá assustado, né? Tá, você viu? E ele falou que eu preciso comprar roupa aqui, porque eu não tenho. Eu não compro a roupa. Ai, adoro, adoro. Muitas padrecinhas, né, quem me pensa? Vocês estão brigando, mãe? Vocês estão brincando. Oi, cuidado. Ó, gente, ela defende, ela é muito maisona. Tá brigando, viu? Tem que brincar com ele, né, picolinho? Né, picolinho? Ai, gente do céu, nós temos que parar com essa história de picolinho. Ai, Damon! Eu tenho pedido um beijo. Cadê? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Gente, não dá. Ai, minhas forças. Ó, esse aqui. Eu passei na brancelinha linda. Isso é verde. Ela falou que é verde. Na paleta do azul. Ai, agora eu vou... Ai, isso aqui é azul também. Tá na paleta que é azul. Gente, olha aqui. Ela disse que é azul. Azul é isso. Ó. Não, esse é outro tom de azul. É o que? Verde água. Verde água. Não deixa de ser verde. É verdade, né? É? É? Só porque é água. Ai, vamos ver se ela consegue dar um jeito aqui. Fazer assim, ó. A trans. A trans. Ai, gente, ela fez eu tirar minhas chuquinhas. Tava tão maravilhosa. Mas é que assim, não deu uma árvore entre os olhos azuis. E as chiquinhas? É. Tava rosa. Ó, ficou maravilhoso. Pra você que quer maquiagem... Vou comprar outra maquiadora porque essa aqui é bem. Ai, ai. Agora eu vou ali comprar meu look. Porque não tá ajudando aqui, né? Tá bonito. O sol não é azul. Não, sim. Deixa eu gastar dinheiro. Uhul! Vamos gastar! Ei! É! No cartão do izinho! Pera aí que não é do izinho. Você escolheu azul igual do izinho, então cartãozinho do izinho? Eu acho que eu devia ser. O que vocês acham? Não. 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 Chegamos aqui no shopping e agora estou atrás do meu look azul. Gente, se fosse roxo, teria muita coisa roxa. E cheguei aqui numa loja que eu acho que vou achar roupa azul. Mãe, uma roupinha jeans azul. Sim. Ai, que linda! É azul. Verde. 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 Lookinho pronto. Agora eu vou na farmácia comprar minha escova de dentes e minha pasta azul, ok? Verde. Amor azul, Marcelo. É, né? É um coração. Ai, gente, desculpa. Eu fiquei encantada com a máquina. Pra quem não está entendendo, gente, é uma máquina de algodão doce, ok? Colorido, ó. Colorido. E aí tem amor azul. 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 É só pegar mesmo? É. Eu achei que ele ia me dar. Será que está gostoso? Ó, café da tarde. Algodão doce. Hum, que delícia. O meu é o mesmo, só que rosa. Sério? Está bom mesmo. Muito lindo. Ele tem gosto diferente, vocês sabiam? Tem. Cada cor tem um gosto diferente. Esse aqui é framboesa. Olha lá, a Bibi está fazendo um rosa. Ó, aqui, ó. Chocolate branco, morango, framboesa e abacaxi. Isso é o coração rosa? Ai, que lindo. Mostra. Deixa eu provar o seu? Não. Ah, é verdade. Vou provar o seu? Eu posso. Hum, muito mais gostoso. Olha só, cuidado. Eu não deixo, gente, eu não deixo. Tem que ser certo. Eu esqueci. Não tem muita coisa para comer azul. Garantir, né? Vai que você manda eu comer o fogo, vai que me dá fome, né? É, aquela ali dá, ó. Essa. Essa também dá. Essa. Só a azul, né? É. Tem essa azul. Tem essa azul. Ah, tem bastante opção. Tem lá do outro lado também. Vamos lá ver do outro lado. A canzinha está pedindo para a marmota, gente? Ah. Porque ela está com a mão tudo suja. É, eu não vou pegar. Não está sacanagem, né? Acho que está bom, né? E cheguei em casa, galera. Agora eu vou vestir o meu lookinho que está ali, olha, em cima da cama. Meu lookinho azul. E vamos ver se vocês aprovam, ok? Bom, galera. Já estou com o meu lookinho. Vou na frente do espelho para vocês verem melhor. Eu gostei. Ah, vazou. Parcei! Olha o tamanho dessa calça. Ah, eu acho que também. O que você achou do meu lookinho? Hum, tem o fio. Olha, eu coloquei esse tênis aqui, high course. É aqueles que mudam de cor, sabe? Mas como não está só... Está meio sujinho, mas... Olha, ele é azul. Ele tem um detalhe azul, entendeu? Ele tem, tipo, na hora que ele... Eu não lembro onde que fica, mas alguma parte que fica... É amarelo, roxo. É. Aí eu pus esse, entendeu? Bom, gente, agora vocês acham que eu esqueci, mas não. Eu vou escovar os dentinhos. E aqui está a minha escovinha azul e minha pasta de dente azul. Mas é tempo que eu não vi essa pasta. Eu sempre uso o Colgate mesmo. Eu lembro que ela é bem ardida. Escovar o dente, pessoal, é muito importante. Para não ter bichinho. Você, criança que está assistindo aí, ó. Tem que escovar os dentinhos, ok? Quando levanta, depois de cada refeição, antes de dormir. Muito importante. Prontinhos. Prontinhos. Dentes limpinhos. 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 E refrescores. Vamos ver que coisa ele está fazendo. Ah! Aí sim, hein? E aí, gostou? Muito legal. Gente, eu tenho um grande problema com cintura e comprimento de calça. Tudo fica grande. É difícil achar uma calça jeans, um short jeans, uma saia jeans. Estranho. Que dê certo. Por quê? Estranho o quê, Wizzinho? Tipo, as coisas não dão certo a altura. Baixinha. Pois saiba que nos menores frascos são os melhores perfumes. Tá, Wizzinho, mais alguma coisa? O que é que eu faço? Sim. Agora? Acho que não. Acho que tem bastante coisa azul. Inclusive, está no quarto azul. Estou no quarto azul, galera. E agora no salho também. Agora eu acho que só comer alguma coisa assim de café de fim de tarde, né? Não, mas pode ser então. Aí a hora que te der um pouquinho mais de fome, você come doce. Pode ser então. Aí depois disso, eu deixo você acabar. Tá. Faz perguntas pra mim. Ah, meu Deus. Vamos estudar as juntas então. Vamos estudar. E chegou o meu momento de comer minhas finis azul. Ô, Bi, vem cá pra eles ver você de Pluto. Olha que bonitinho. Cadê o rabinho? Já não gostei do cheiro disso aqui, hein? Por quê? Deixa eu ver. Nossa, ele meteu o nariz aqui. A gente quer isso aqui, não. Eu vou pegar outro aqui. Você não vai conseguir comer muito mesmo? Esse. Não é petisco não, Helena. Não é petisco. A Bianquinha comprou o dela também. Você acredita que ela comprou o azul também? Acho que você tinha que pegar um dela, hein? Prova. Eu já paguei o carro. Já? É azedinho essa aí, né? Não gosto. Tá bom? Muito bom. Deixa eu ver o seu. Chega a erder a boca, né? Muito azedo. Prova. Não, acabei. Ah, você tomou. Isso que é bom. E, gente, ó. Vou mostrar pra vocês. Já está... Meu Deus. Meu Deus. Já está noite. Então. Franzinha completou o objetivo do dia azul, que já está noite. Já vai acabar? É, porque era o dia, né? Então, tipo, você fez tanta coisa seguida que já acabou o dia. Mas foi bem dinâmico esse vídeo. Fez muita coisa. Fez bastante coisa. Nossa, isso aqui é muito gostoso. Tipo, surreal de bom. Você viu? Não é de cachorro, filha. Bom, é isso, então, né, Wizinho? É isso. Aêêêêêê, gente. Vou falar um negócio pra vocês. Foi legal, porque eu fiz compra, comprei doce, comprei, comi algodão doce. Né, Bebi? É isso aí. A Bebi, eu nem gostei. Dessa vez você achou um jeito de não ficar tão complicado, né? Mas da próxima eu posso dar uma caprichada a mais. Bom, gente, é isso, então. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho aí, tá bom? Pra você não perder mais nenhum vídeo. Me segue lá no Instagram E é isso, mais vídeos Assim, por favor, viu, Wizinho? Isso aí, pode deixar Você tá dando graça aí atrás, né? Lógico que não Tchau, Bianchinha Tchau, meus amores, beijinhos Tchau, até o próximo vídeo Tchau Tchau